Música Eu gostaria de estar aqui na pessoa de Cristiano Nomblar E fez um trabalho, mais uma vez fez um trabalho indispensável para o sucesso deste evento Gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes Para não ficar mal na foto, a pessoa do meu amigo e poeta, Sérgio Tom Paiva Gostaria de cumprimentar todos os senhores Um registro especial de agradecimento para o apoio indispensável que nós recebemos Da Confederação Nacional das Empresas e Seguros, a qual aqui represento hoje Da Seguratura Líder dos Consórcios Seguros do Pemart Da Escola Nacional dos Seguros e da FENACOR, além de todas as seguradoras que aqui estão presentes Este é um evento que faz parte de algo que nós poderíamos chamar do Exercício do Fazer E esse exercício do Fazer, ele não é feito por uma única entidade Pernambuco ele é feito sempre pelas três entidades que representam o mercado Pelo Sindicato das Seguradoras, pelo Sindicato dos Corretores e pela Escola Nacional dos Seguros Há dez anos atrás, quando nós assumimos a gestão do Sindicato das Seguradoras O Sindicato era uma entidade individualizada E eu tive uma sorte muito grande porque recebi a mão e a orientação de Bertier Que na época era presidente do SINCOR E nós começamos a construir coisas em conjunto Diversos projetos, diversas atividades começaram a ser feitas em conjunto Posteriormente, Carlos Valle sucedeu ao Bertier E nós avançamos muito nessa parceria em prol do mercado de seguros E agora, com a presença de Cláudia, nós estamos aprofundando essa parceria Criando novos caminhos para o mercado de seguros de Pernambuco Eu gostaria de desejar a vocês, todos, que tenham um excelente evento Um excelente congresso amanhã E agradecer novamente a presença de cada um de vocês Muito obrigado Obrigada Obrigada